Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja curto, claro, convém a situação Hoje é dia de pulimento, vou terminar de pulir essa volta Ontem eu não fiz nada que estava fora, externo, né? Tem um revólver também aqui do guerreiro, que foi esse efeito do trabalho E aqui agora eu vou separar as peças Porém, o que eu fiz agora de manhã é um pulimento Vê se dá pra pegar aqui legal Ó, essa pistola, ela é fosca E o dono quer que ela fique brilhosa Então eu já fiz esse pulimento, ela vai ficar assim, ó Brilhando, ó Vai ficar assim, todinha, certo? É uma Smith É uma Nofilar É calibre 45 É uma arma excelente E eu vou fazer o que o dono quer Que é pra poder, na realidade, ela ficar De acordo com o que ele quer e o que ele gosta, né? Porque assim, arma, carro São coisas que a gente tem com uma roupa Tem que ser do jeito que a gente se sente bem Muito boa essa pistola Vou começar a separar as peças aqui, ó Porque aquela brincadeira daqui é guia, né? Separando as peças aqui E, pessoal, eu queria até parar assim Meu telefone ainda continua com problema Ainda continua com problema Mas assim, eu queria pedir Alguns guerreiros Que em certos momentos É... Talvez não entendam a minha maneira de falar Pessoal Nós estamos com 4.500 pessoas Meu telefone tá travando direto Ó, agora de manhã eu consegui mandar mensagem Com um pedacinho tinha 436 mensagens de novo Então, uns dois guerreiros aqui nos meus apps Vou mostrar até porque tem o nome dele É, rapaz, você não atende ninguém Pessoal, segundo eu tô fora A empresa que eu trabalho Desde segunda-feira Não permite o telefone Eu deixo o telefone em casa Simplesmente pro pessoal mandar as mensagens E agora nem deixo mais Porque o zap não vai Você tem que abrir a transmissão e mandar Porque eu não tenho condições De mandar de um por um 4.500 pessoas E tem mais de 80 pessoas aqui pra ser salvo Quer dizer, já dá aqui 4.580 Mas um pouquinho interessa Então, algumas pessoas às vezes Pede informação E eu demoro pra essa informação Eu não consigo abrir É, 1.500 mensagens no amanhã Seria mentira Eu abro Porque eu abro Observando e prestando atenção Eu abro a média de 50, 80, 100 Quando tem vídeo Eu abro 60 no máximo Porque eu vou observar O que é que a pessoa tá pedindo Explicação Direto do informação De compra de água Pra todo o Brasil E até tem pessoas do exterior Que às vezes me mandam vídeo Me perguntando sobre o funcionamento Como já mandou aqui um camarada Que comprou lá em Miami Uma G2 G2-3 parece Geração 3 Parece que é assim Não sei Tá aqui o vídeo E ele inclusive comenta Da situação da folga Do tirante Ele faz o vídeo Com ferrolho Esse é o ferrolho E ela tem o mesmo balançado Da nossa aqui Da G2 Da G2C Aqui do Brasil Da 9mm E da 40mm Tem a mesma situação Então onde é que tá Na minha administração É só pedir a vocês Que na verdade Gostam de conversar comigo E ter um pouquinho de paciência Primeiro O aparelho que eu uso Que é Um Mi 9 De 6GB É RAM Tá travando E eu já perguntei A muita gente que trabalha Ele disse que é o excesso De movimento de pessoas Amanhece uma média De 900 De 1000 Até 1500 Tem chegado mensagem Hoje de manhã Eu apaguei um bocado Porque eu vou vendo E apagando Porque não dá pra deixar Que ele não para E eu desligo Wi-Fi Quando eu terminei De mandar mensagem Que eu ligo Rapidamente aparece 400, 500, 600 Então Por favor Tenham paciência comigo Eu ainda não tenho Uma situação De comprar um telefone De 10 mil reais E também não quero Que vocês coloquem Nada em nenhuma conta Para me ajudar não Eu quero é servir a vocês Tá bom? E esse trabalho aqui É um trabalho Que eu faço De voluntário Para todos os meus irmãos Que são CACs Que são da área de segurança Que são cidadãos de bens Homens e mulheres Que são amantes das armas Vigilante 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 Bombeiros Para todas as pessoas Que são amantes das armas Dentro do planeta Eu faço voluntariamente Me sinto bem Mas aí eu não posso Toda hora Estar com o telefone E as vezes Eu me aborreço Quando o camarada Mandou uma mensagem Como o camarada Mandou para mim hoje Rapaz Você está importante Não atende mais telefone Pessoal Se eu pudesse Estar com o telefone Com o som tocando Eu não teria tempo De desligar um Para atender o outro Tem hora que o telefone É eu falando com uma pessoa E outra pessoa Tentando entrar Para falar comigo Mas eu tenho que trabalhar Eu tenho minhas contas Se eu não fizer o trabalho Eu não vou poder Na realidade receber Então está aqui Vou separar as peças Vou fazer o pulimento Dessa arma Tem essas outras aqui E acima de tudo Somente agradecer a vocês Os 62 mil inscritos Eu Me curvo A vocês Sirvo a vocês Só peço que tenham paciência Eu não tenho condições De estar com o telefone Na mão Ele só está aqui Porque eu ia fazer Esse vídeo agora E ia mandar uma foto Para o dono dessa arma Aqui que eu estou fazendo O pulimento Tá Acima de tudo Muito obrigado Saulo dos Armeiros Do Brasil Giovanni João Vitor Hoje não está conosco Está trabalhando Lá na casa dele Lá Fazendo uma missão lá Mas o Jacinto Está com a gente aqui Inclusive O Jacinto Vem deixar até a banana Da merenda Porque aqui a gente Não tem negócio De briscura não Uma aguazinha E uma bananazinha Para merenda Eu e o Giovanni E eles Tá bom Muito obrigado a todos Saulo dos Armeiros Do Brasil Me perdoem Quando eu não puder Atender Eu e o Giovanni Eu e o Giovanni Eu e o Giovanni